Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja aí todo mundo na paz. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Elias na Rua Passa. Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês as nossas frutíferas aqui do nosso sítio. Olha lá, vou iniciar o vídeo pelo nosso pé de jaca, meu povo. Acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem. Já vai deixando o joinha para fortalecer o canal, tá bom meu povo? Vamos que vamos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui no sítio de frutíferas. Começar aqui pela minha paixão, meu pé de jaca. Não mostrei ele para vocês ainda, mas está aqui lindo. Já tem jaca, jaca dura para quem já está mais tempo aí no canal. Esse aqui é jaca dura. O ano passado ele produziu mais, quebrou uma galha ali com o vento, está até aqui no chão. E o ano passado ele produziu mais, esse ano ele produziu um pouco menos. Olha, mas tem jaca aqui no baixo, olha aí. Tem jaca aqui no baixo. Aqui um dia tem jaca madura. Olha aí pessoal, daqui um dia tem jaca madura. Aí eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o que a gente tem de frutífera, o que que tem produzindo, né? Comecei aqui pelo meu pé de jaca. Aqui, ó, a gente tem vários pés de manga. Ali tem um, ó. Ali é um pé de manga. Pé de manga próximo a produzir, pessoal, acho que tem uns 4, 5 pés de manga perto de produzir. Tá plantado por todo sítio aqui, a gente tem frutífera. Coco. As primeiras frutas a gente plantar aqui foi os coco, né? Aí depois a gente vem plantando outras coisas. Banana não deu muito certo por causa do gado. A gente tem graviola, ó. Já tem graviola produzindo. Vou mostrar para vocês ali um pézinho produzindo. Aqui esse pé de amora, cercadinho assim, porque o gado come também. Já comi dessa amora aqui. Esse dia ele estava com frutinho, nem mostrei para vocês. Mas já papei. Temos também, ali tem outro pé de amora, ó. Ali atrás. Temos também aqui abacaxi. Aqui. Que lindeza, meu povo. O abacaxi a gente já colheu bastante aqui no sítio. A gente espalha por aí tudo. A gente não aguenta ver uma muda de abacaxi, ó. Que a gente planta. Até da cabeça, né? Disse aqui, ó. Quando a gente chupa abacaxi, a gente planta. Olha que lindeza. A gente plantou também os cacau. Vocês viram aí vários pés de cacau. Ó. Pés de abacaxi a gente tem também uns. Plantei para mais de 20 pés de abacaxi. Mas o que está resistindo é esse aqui. Tem outro ali. Também que está bonito. Laranja. Tangerina. Esse aqui, ó. Eu amo demais também, ó. Olha, gente. Que lindeza que ele está. Esse aqui, não sei se vocês conhecem. Alguns lugares chamam de sapota. Outros de sapoti. Olha, eu tenho um pé de abil também. Vou mostrar para vocês. Vamos que vamos. Banana, né? Graças a Deus está produzindo. Olha esse cacho de banana, meu povo. Que lindo que está. A doceira está bem bonita, ó. Não parou mais de produzir. Graças a Deus. Está bem bonita essa toceira de banana. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui uma... Paixão aqui do sítio nosso aqui também. Que botou umas primeiras flores com um ano de vida. Essa muda aqui para mim é especial. Foi meu avô que me deu. Quando a gente logo pegou o sítio aqui. No primeiro ano que a gente estava aqui, ele deu essa muda de caju. Ele falou que com um ano ela vai produzir. Realmente com um ano ela colocou as primeiras flores. Tá bom, pessoal? Esse ano é um ano muito triste para a gente. Que meu avô faleceu. E ele resolveu produzir. Meu pé de caju. Olha, gente. Eu cheguei aqui. Mas o marido a gente pulou de alegria. Vocês estão vendo lá, pessoal? Frutinho. Meu pé de caju produziu pela primeira vez. E eu estou emocionada aqui porque... Foi meu avô que me deu. E ele faleceu tem dois meses. Tem dois meses que ele faleceu. Meu pé de caju produziu pela primeira vez. Olha que lindo que está. Desculpa aí, pessoal. Mas aqui, esse fruto aqui é uma lembrança boa para mim, né? Olha que lindo que está os frutos. Produziu bastante. Aqui na parte de baixo não produziu quase nada. Não produziu nada, né? Mas ele lá em cima, olha. Os cajuzinhos lá. Produziu pela primeira vez. Estou muito, muito, muito feliz, pessoal. Muito feliz mesmo. Esse pé de caju é especial para mim. É o símbolo do meu sítio. E eu estou muito feliz. Está florando lá ainda, olha. Os cajuzinhos estão ali. Pela primeira vez. Pessoal, me desculpe ter me emocionado, né? Porque durante um bom tempo, né? Nosso avô nos auxiliou bastante aqui nesse sítio. Nos ensinou muita coisa. Era um homem muito sábio. E partiu, nos deixou. Com 96 anos de idade, mas... Deixou muito aprendizado para nós. Eu sou grata a Deus pelo tempo que Ele viveu com a gente. E eu só tenho um gratidão no meu coração, né? Desculpa aí, pessoal, tá? Vamos continuar aqui o vídeo. Olha, pessoal, tá coisa linda aqui, ó. Já colocou algumas florzinhas, alguns frutinhos, mas não foi para frente, ó. Carambola. É mais uma árvore frutífera que a gente tem no nosso sítio aqui, ó. Um pezinho de carambola. Esse aí está velhinho aí já, viu? Já era para estar produzindo. Mas ele tem o tempinho dele também, né? Vai produzir. Nome de Jesus. Ó, um pé de goiaba. A gente tem vários pés de... Goiaba só tem dois pés aqui, ó, pessoal. Esse pé novo, eu acho que ele vai produzir rápido, porque ele nasceu aí. Os que a gente plantou não foram para frente. Mas esse aí nasceu aí, eu estou botando fé nele. Esse aqui, ó, embaixo do pé de goiaba, você pode dizer assim, mas está muito próximo. É um pé de jabuticaba. Eu acredito que ele seja de semente. Ele vai demorar para botar. Não sei também, né? Aí eu deixei ele junto com a goiaba aí, com qualquer coisa eu vou podando. Está bem próximo do outro, ó. Aí eu vou podando, não tem problema não. Aquilo ali, ó, é um pé de mangostão. Eita, que... Pisei numa tábua. Olha, gente, ó. Isso aí é um pé de mangostão. Se deu aí nesse lugar, vai ficar aí, está lindo. E eu espero comer o fruto dele. É outra fruta que a gente tem aqui, maravilhosa. Também um fruto que talvez alguns não conheçam, né? Isso aqui é um pé de piaçava. Ó, e ela dá esse fruto aqui, que é um coco. A gente quebra, tem uma castanha dentro, ó. É muito gostoso. Tem um vídeo aí que eu mostro o marido experimentando pela primeira vez. Vou deixar aí para vocês assistirem. Aqui, e outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Meu pé de graviola. Eu tenho uns quatro pés de graviola aqui no sítio. E esse aqui está botando esse frutinho pela primeira vez, ó. Que lindinho. Primeira vez que bota esse frutinho. Olha aí. É um pé novo, ó. Aí está botando pela primeira vez. Colocou aquele frutinho ali. Temos também aqui nosso pé de limão, que começou a produzir, ó. Não parou mais, tá? Super carregado, ó. Que maravilha, pessoal. Limão tai chi, né? Olha aí, ó. Que bonito. Tá de peca. De peca, ó. Olha pra isso. É velhinho esse, pessoal. A gente plantou logo quando a gente pegou o sítio. Deve ter uns sete anos. Aí ele veio começar a produzir mesmo esse ano. Porque ele estava... O cavalo, né? Estava roubando o enxerto. Olha pra isso. Carregadinho. Olha essa peca aqui, ó. O cavalo estava roubando o enxerto. Aí a gente, depois que a gente podou, ó. Tá vendo aqui? Estava dando limão. Normal, né? Aqui desse lado, aí a gente podou. Aí ele ficou maravilhoso assim. Está produzindo bem. E vamos que vamos, ó. Bem baixinho aqui, produzindo, ó. Lindo. Muito lindo. Aí aqui embaixo dessa sombra, desse cajueiro velho, A gente plantou O pé de jambre. Aí plantamos alguns pezinhos de cacau aqui. Inclusive tem até um pé de cacau ali, muito bonito. Ó, da semente. Foi da semente. A gente plantou uns clonados uma vez. Só que não foi pra frente, não deu certo. Olha aí, ó. Pézinho de cacau. Aí ali tem um pé de manga. A gente vai cortar esse pé de caju. Ó, tá muito bonito. Plantamos também um pézinho de frutapão aqui. Tá protegido ali dos animais, né? Porque quando entra aqui, Vaca, cavalo, acaba comendo. Já plantei vários pés de frutapão aqui. E os animais comem, viu? Adora, adora. Vamos ver agora nosso xodózinho também aqui do sítio. Nosso pé de manga. É uma manga comum, pessoal. Mas é muito saborosa essa manga, ó. Ela tem uns três anos que está produzindo. A primeira vez deu bem pouquinho. A segunda vez deu bem pouquinho. Esse ano ela já produziu mais, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês. Aí por dentro tem manga. Deixa eu dar uma volta aqui. Ó. A gente vai ter que fazer uma poda nesse pé de árvore aqui, ó. Que está atrapalhando. E uma poda nele pra rebaixar também, né? Que eu não quero ele muito alto, não. Olha aqui, pessoal. Parece que não tem manga, mas tem, ó. E está produzindo mais, ó. Já vem florzinha. Tem florzinha ali pelo meio. Tem manguinha nova chegando. Ó. Manguinha nova chegando. Olha que belezura, meu povo. Essa manga é muito saborosa. Ó. Está produzindo bem, ó. Olha o tamanho dessa. Ó. Muito linda. Então ela está produzindo. Tem manguinha aí por dentro. Bastante. Tem florzinha. Olha a florzinha nova aí vindo, ó. Essas são as nossas frutíferas, pessoal. Aqui foi a área que a gente plantou primeiro, né? Ó. Inclusive ali, ó. Aqui era o nosso bananal. Era a cana. Era tudo. A gente plantava por aqui. Aí. Só que as vacas vinham e tomam ele. Ó. Situação dessa bananeira. Aqui é um pé de abio. E ali um pé de pinha. Aí as pinhas dão aqui assim, ó. Olha quanta borboletinha na pinha. Aí a pinha, ela dá logo uma broca. Aí, aí. Não presta, não. Tem que fazer um trabalho de... Sacar, né? Pra ver se a gente come alguma coisa. E aqui nosso pé de dendê. Já mostrei várias vezes pra vocês. Dendê é um fruto também, meu povo. Dendê é um fruto. Dendê é verde. Um cacho bonito vindo aqui, ó. E outro ali, ó. Dá pra ver? Aí tem muito coqueiro. Subida aí coqueiro. Tô aqui embaixo. A casa tá lá, ó. Bastante coqueiro. Que quando produzir aí, a gente... Imagina que vai dar uns coquinhos bons. Né? Acerola. Pé de acerola. A gente plantou aqui na subida. Não deu certo. Ali um pezinho ali, ó. Não deu certo. Pé de acerola aqui. Mas a gente tem muito aqui, é... Manga. E coqueiro. Há um pezinho de acerola bem mexuruquinho, ó. Já adubei, já fiz de tudo. Mas eu acho que ele precisa de molhação. E aqui a gente não tem como fazer ainda, né? Vamos que vamos, meu povo. Olha que lindo. Meu pé de canela. Fica lindo essa época, ó. Tá renovando as folhas. Olha que lindo que tá. Renovando as folhas. Soltando a florzinha, ó. Olha. Que linda. As florzinhas dela. Pessoal! Tô muito feliz! Ai, gente. Uma novidade aqui. E eu fui pegar o celular pra mostrar pra vocês. Porque eu não me aguentei. Vou mostrar pra vocês. Que maravilha, pessoal. A gente tava muito triste. Porque fazia alguns anos que não dava caju. Aqui por essas bandas. E esse ano a gente teve essa novidade aí. Vou até encerrar esse vídeo aqui. Mostrando essa maravilha pra vocês. Porque eu fiquei muito feliz. Vou virar aqui a câmera. Mostrar pra vocês. Falei. Deixa aí, marido, que eu quero mostrar. Eu vim, ó. Marido, ele vai chupar. Olha o marido aqui. Onde é que tá? Marido, já tava pegando nota na boca. Marido, já. Fui barrado. Vocês conhecem o marido, né, meu povo? Filma logo aí, eu quero chupar. Marido, não aguenta ver uma fruta. E caju por aqui é coisa rara. Virou coisa rara. Porque, aliás, era terra do caju. Mas virou uma coisa rara. E eu vou virar pra mostrar pra vocês a câmera. Porque eu tô muito feliz, meu povo. Muito feliz com essa novidade por aqui. Ó. Tô aqui no meu pé de caju, ó. Esse a gente que plantou. Esse aqui a gente plantou. Como eu falei já pra vocês. Foi uma muda que meu avô me deu. E eu vou mostrar pra vocês aí. Olha, gente. Marido nem acreditou que fosse caju. Eu falei, põe no lugar que eu vou filmar, pelo amor de Deus. Ele achou que era uma goiaba embaixo do pé de caju. Olha só. Porque a gente, nós fazia anos que a gente não via caju por aqui, meu povo. Falei, põe de volta que eu quero filmar. Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha, gente. Chega a ser fofo. Chega a ser fofo. Chega a ser fofo. Eu vou dar o dele na estante. Oh, meu Deus. Olha, parece que caiu a conta certa, né? Mas tem mais. Ah, esse aqui foi roeiro. Mas assim eu não compro. Ah, te aproveita. Gente do céu. Deixa eu deixar eles aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Ai, que cheiro maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês que não é filho único, não. Esse maduro. E nem é fake. Olha. É o que vocês podem tentar. Plantar um caju aí no chão. Que tem gente que tem coragem de falar um negócio desse, né? Olha lá, meu povo. Eu tava fazendo o vídeo das frutíferas aqui do meu sítio. Ó. Não é fake. Vocês estão vendo aí pendurado no pé. E eu chamei Jaane pra vir aqui. Pensei que o fogo tinha pegado fogo. Vamos lá ver se o fogo foi. Olha que maravilha, meu povo. E tem outro ali dentro, maduro. Acho que tem mais uns dois, né, maduro? Olha lá. Ele não deu muito não, pessoal. Você tá vendo aí, ó. É a primeira vez. É. Uma vez deu um solo. É a primeira vez que ele... Olha lá. Um que já tá comido pelo passarinho. Deixa eu ver o passarinho. Não vou brigar com ele, não. Cadê? Não tô vendo aqui na câmera. Aqui, ó. Olha lá. Esse que já tá comido pelo passarinho. O outro tá lá do outro lado. Deixa eu ver. Tem uns verdes ali. Tem uns verdes ali. Mas tá tudo fora do lado de lá. Ali dentro, é. Ali dentro também. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Mas ali dentro tem um verdinho. Tem alguns aí perdidos no meio do verde. Não dá nem pra acreditar que caju aqui no sul da Bahia. Ele virou. Coisa rara. Virou coisa rara. Tem outro aqui que eu vi. Maduro. Aqui, ó. Ó. Aqui nessa penca onde tá esse amarelo, ó. Tá vendo? Tem mais uns dois verdes. Aí aqui tem outro verdinho. E tem um maduro, ó. Já mostrou? Ó lá. Tenta tirar ali, marido. Que eu vou mostrar pra você. Tirando. E tem uma vara, né? Tem que fazer balançar. Vai cair o outro, né? É. Deixa aí. Depois pega uma vara. A gente vai arrancar aquele ali também, meu povo. Vamos pegar uma varinha aqui. E vamos arrancar aquele ali também. O Ari tá ali tentando arrancar. Eba! Tem outro, tem outro ali. Vai ficar quatro. Três meu e um seu. O caju a gente vai brigar, hein? Ah, vai bater pau. Ó. Eba! Ô. Que maravilha, gente. Hoje que vai manchar, massa, a roupa. Brotou no bolso. Olha esse. Esse aqui é meu. Vai lá e pega o louço. Vamos. Aham. Sentar ali na sombra e degustar esse caju. Pelo amor. Rapaz, tá aqui. Gente, pessoal. Muito feliz. Quem planta um dia, colhe. Pessoal, ó. Que maravilha. Servido, meu povo. Tá frio. Esse tá frio. É, esse não. Vou dar uma chupada agora. Ai, que cheirinho deliciosa. Cheiro bom demais, gente. Vou chupar. Fico olhando, ó. Tá quente, não? Hum. Aí eu dei o maior pra mulher, viu? Tá docinho, pessoal. Muito bom. Tem que ter cuidado que ele mancha a roupa, né? Ó. Bom demais. Bom dia. Bate. 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 E. Ó. Bate. 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 Boa. Bate. Legenda Adriana Zanotto